Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Quando nós falamos de técnica de guitarra, você concorda comigo que é um caminho muito abrangente? Principalmente na guitarra, onde nós temos ligados, palhetada alternada, você tem two hands, você tem economic picking, ou seja, uma série de técnicas que é interessante que o guitarrista domine. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Quando eu comecei a tocar guitarra, uma das técnicas que mais me impressionou foi o two hands. Principalmente quando eu vi o Van Halen tocando, eu vi aquilo e fiquei doido. Depois eu vi o Stanley Jordan e falei, meu, que doideira. Mas a minha cabeça não estava muito envolvida para o jazz, mas só do cara tocar de uma forma diferente, aquilo me chamou bastante atenção. Mas a grande sacada mesmo era o Van Halen mesmo tocando. Depois outros guitarristas que eu gosto demais, tanto o Michael Rommel com os two hands, as concepções dele, eu acho muito bacana. E é claro, um mestre na parte de two hands que eu particularmente gosto muito, que é o Rap Beat. Hoje ele está tocando no Winger, já tocou acho que no Whitesnake e tudo mais. Mas volta e meia eu vejo ele agora novamente com o Winger. E meu, essa parada eu queria estudar muito. E é claro, existem várias concepções, existem os two hands mais simples, os mais complexos e os extremamente cabulosos. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Quando eu posto um vídeo lá no Instagram tocando alguma coisa, assim, sem edição, sem nada, pego ou ligo meu celular e saio tocando. Às vezes eu posto um vídeo, pô, uma galera comenta, tá, pô, legal e tudo mais. Meu, quando eu posto alguma coisa de two hands mais cabeludo aqui, umas coisas mais complexas mesmo, com saltos e tudo mais, é o que mais tinha uma atenção. Principalmente nos comentários, eu noto isso. E às vezes vem gente que toca um monte de guitarra, e fala, porra, que animal. E às vezes a concepção nem foi tão complexa. Mas o two hands é uma técnica que impressiona mesmo. Você concorda comigo? Quando o cara mete a mão aqui e faz uma coisa realmente impressionante, é tirar o chapéu, não é verdade? Aqui é o seguinte, existem vários segredinhos no estudo. Como que você vai criar um two hands? Como que você vai ter a concepção? Como que você vai pensar em escalas? Porque às vezes eu penso em duas escalas, ou também trabalhando com intervalos. O two hands traz isso. Às vezes você está numa altura de braço, certo? Uma altura de notas aqui, né? Mais graves. E às vezes você pode colocar intervalos mais longos. E ali você tem uma sonoridade que é basicamente impossível você tocar só, né? Com palheta e tudo mais, sem ter o two hands. Ou seja, o two hands veio também para essa sonoridade moderna, essas concepções, né? Você vê o Greg Howe tocando, tem o two hands com salto. Meu, é muito legal. E aí você pensa, peraí, Gustavo, para eu sair daquele two hands tradicionalzinho, assim, o que eu devo estudar? Como que eu devo estudar as escalas em relação a two hands? Então, como a galera já me pediu bastante, estou lançando agora o desafio de 30 dias de two hands. Se ainda você não sabe, já tem no meu site desafio de 30 dias de ligados, do Economy Picking, do Sweep Picking, e agora do two hands. Qual que é a grande sacada desse desafio de 30 dias? É, o nome já disse. Você tem 30 dias para você concluir esse material. Mas é claro, se você não concluir em 30 dias, sem problema, porque o material também é vitalício. Mas é legal você ter essa rotina, o lance de você saber o que estudar, certo? Então, eu fiz agora o desafio de 30 dias de two hands. Se você quiser conferir, vou deixar o link aqui na descrição para você ser o meu aluno nesse meu novo material. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa novidade. E agora convido você a ser meu aluno no desafio de 30 dias de two hands. Beleza? Gustavo Guerra, Underworld Tecnicas.